Olá, minhas queridas amigas internautas, olha eu aqui de volta em mais um programa assunto de mulher aqui na web TV São Caetano, não esqueçam todas as quartas-feiras a partir das três e meia da tarde, eu doutora Silvia Petrelli com vocês, levando notícias sobre o universo feminino, então não esquece, clique em contato pelo Facebook e envie suas perguntas que responderei no quadro e aí doutora? Minhas queridas amigas, oito de março está chegando, dia internacional da mulher e nada melhor do que falarmos sobre nós mulheres e hoje estou trazendo pra vocês a educadora física pra esse bate-papo, Lúcia Estela Crepaldi e que tem como sua profissão também de consultório nutrição, seja muito bem-vinda aqui no meu programa, Lúcia. Obrigada, obrigada. Eu gostaria que você falasse já, parece que vai acontecer dia nove de março, a primeira caminhada aqui em São Caetano, me fala um pouquinho sobre isso. É, no dia nove de março, em comemoração ao dia da mulher, né, que é no dia oito. Sim. A Secretaria de Esportes programou uma caminhada pra comemorar, é, como a gente foi, recebeu, tem recebido muitos pedidos, né, do público, é, por que não tem uma caminhada pras mulheres também, porque não tem uma atividade diferente, então nós resolvemos, é, vamos, na verdade, vamos inaugurar uma atividade pra mulher e vamos fazer uma caminhada, é, a partir das sete horas da manhã, a gente vai estar lá na, no, a breve, ali na, 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 na Avenida Kennedy, e as primeiras mil que chegarem, nós vamos distribuir um kit, com uma camiseta e com um squeeze. A caminhada tem cinco quilômetros, vai partir de lá mesmo, a partir das oito e meia da manhã do domingo, do dia nove, vai na, no direção, sentido Santo André, vai até o final do, do, um pouquinho antes do final, vai até perto do pátio Catalunha ali, volta do outro lado e acaba chegando de volta lá na frente do, do a breve, são cinco quilômetros. Ô Lúcio, o ponto inicial então, vocês vão sair lá do a breve? Lá do a breve. Tá, que fica na Avenida Kennedy e o percurso todo e voltam nesse mesmo ponto ou não? É, é, um percurso tranquilo, né, reto, facinho, não tem muita subida, não tem descida, não tem, é bem fácil de ser, simples de ser executado, né? Ô Lúcio, se essa é a primeira caminhada, é, como que originou, é, todo esse trabalho? Então, ah, nós trabalhamos, né, na Secretaria de Esportes com vários níveis de, de atividade física, desde criança, de cinco anos até o PEC, PEC 1, que é a criança, o PEC 2, que já é uma modalidade mais específica, que são as modalidades, tipo futebol, natação, e o PEC 3, que é o adulto, né, que nós desenvolvemos algumas atividades, tipo pilates, ginástica, esse ano nós vamos ter a Zumba, e aí essa, esse pessoal que faz essa atividade física, que é um grande número de adultos, né, então nós pensamos em atender a esse público que tem pedido atividades na cidade diferentes, então nós tivemos essa ideia de fazer essa primeira caminhada, que pelo jeito tá dando muito certo e a gente vai ter que fazer, vamos ter que fazer outras, né? Ô Lúcio já tem bastante inscritos? Não precisa nem fazer inscrição, não, na verdade não precisa, é só chegar lá no dia, no dia nove, nós da Secretaria de Esportes vamos estar lá dentro do clube, vamos distribuir os kits e vamos orientar as mulheres, na verdade a caminhada é pras mulheres, mas se ela quiser levar marido, irmã, tio, criança também pode, Lúcia? Pode, pode, porque o percurso vai ser tranquilo, né? Vai ser um percurso bem, um percurso reto, né? Não tem muita dificuldade de execução e qualquer pessoa pode ir. Na verdade, quem vai ganhar camisetinha, o kit, é a mulher, porque a homenageada, no caso, é a mulher. Claro. E é lógico que com isso a gente quer que elas façam atividade física, saiam dessa comodidade aí de ficar tranquila em casa, tal, tem que ter uma atividade. Ajuda até motivar, né, Lúcia? Isso que é bacana, quer dizer, ajuda a motivar as mulheres a participarem de outras coisas também, né? É, e sim, é tão prazeroso, né, praticar atividade física que a gente tá tentando fazer, nesse dia mesmo, a gente resolveu fazer, apesar de saber que é um domingo, né, que a mulherada geralmente, é, não, ou vai ou não, né, pra cozinha, enfim, mas a gente quis direcionar diferente atividade nesse dia mesmo, programar, fazer uma, uma atividade diferenciada. E vocês esperam muita gente nesse dia? Vocês estão contando que? Nós esperamos muita gente, estamos contando que sim, estamos fazendo divulgação, né, em todos os clubes, todos os centros esportivos, o pessoal da terceira idade também tá sendo convidado, né, dos centros da terceira idade, e como a gente tem essa previsão dos kits de mil, né, então a gente tá esperando no mínimo mil. Mil. No mínimo mil. São mil kits que vocês já têm pra poder disponível, pra poder fornecer. É, então as mil primeiras é que vão ganhar, porque nós temos mil apenas, né. O Lúcia, é a primeira caminhada ou já ocorreram outras caminhadas também? Da Secretaria de Esportes, nossa, programada por nós, é a primeira, né, e pra essa, pra esse público feminino é a primeira. Vocês pretendem depois fazer outras caminhadas como, é, tudo é importante, né, como a prevenção de de câncer ginecológico, câncer de mama, a gente tem. Até de próstata também, né, pra homem. É, a gente tem. Mas focado nesse agora vai ser a caminhada pro dia 8 de março, que o foco é da mulher, né? Exatamente. O foco agora é pra mulher, né? Os temas de sugestão, nós temos vários, até o munícipe mesmo pode sugerir, né? Então a gente tem recebido várias sugestões, nós vamos tentar atender a maior parte das sugestões que nós temos. Tem algumas coisas que são mais complicadas, mas como caminhada, a gente quer fazer do câncer de mama, né, quer fazer, é, da, até uma cão minhada, com a nossa iniciativa, né, na Secretaria, da Secretaria de Esportes. Partindo de vocês. Partindo da Secretaria. E assim, ao longo do ano, nós estamos começando bem agora, né, e a gente quer que ao longo do ano a gente vamos, a intenção é fazer várias. Você me fala um pouquinho de você, sua formação, o que que te motivou a seguir essa especialidade, essa área? Então, eu trabalho com isso, eu fiz educação física, né, minha primeira formação é educação física e aí eu tô na prefeitura desde noventa e cinco, fui concursada em noventa e cinco e trabalhei esse tempo inteiro dando aula pra criança, pra adulto, de ginástica, de natação, de voleibol, várias atividades, é muito prazeroso trabalhar com com essa. Quando a gente gosta do que faz, né, não você avalia a pele. Não adianta, é muito gostoso. É verdade. A gente vê as pessoas sempre bem, a atividade física faz muito bem, deixa a pessoa sempre animada, sempre de bom humor, ela quer voltar a fazer atividade e aí como segunda formação, depois de dez anos que eu tava formada em educação física, eu fui fazer nutrição e aí também atendo. Você consegue conciliar as duas coisas, Lucie? Sim, consigo, até porque a educação física me pede muito, né, os alunos sempre pediram muito orientação nutricional. Porque aí você tá trabalhando com as duas coisas, né? Com as duas coisas. Eu falei tanto a parte alimentar como o corpo, né? A educação física é complementada pela nutrição e a nutrição precisa do esporte, né? Quem precisa perder peso, precisa do esporte pra fazer essa, criar esse link, né? Um depende do outro, né? Educação física depende da nutrição. E você podendo associar os dois, melhor ainda. É, na secretária, né? Pode orientar. É muito importante. As pessoas hoje são muito mais preocupadas em relação ao que comer, o que consumir, antes da atividade física, após atividade física, né? É, tá muito junto, elas tão caminhando muito juntas a nutrição e a educação física. Na Secretaria de Esportes eu trabalho como educadora, tô na área de supervisão agora, né? Tô fazendo a... Você continua, não continua dando aulas? Não, esse ano não tô dando mais aula, é, parei de dar aula esse ano. Dei aula até o ano passado. A gente sente falta, sim, sente falta porque é o que eu te falei, é gostoso e o retorno do aluno é muito importante. Então, as últimas aulas, o ano passado eu dei aula de hidroginástica, então mexe ou caia dentro da piscina com elas, fazia alguma atividade e hoje também o público não é só feminino, o público é masculino também, inclusive pra atividade física, a hidroginástica. Eu tinha muito aluno, homem, que eles tão saindo mesmo de casa pra fazer, procurando e é muito gostoso, né? Então nós tínhamos várias atividades, assim, que junto com a hidro e aí eu vivia caindo dentro da água, né? Vivia lá dentro com eles. Participando junto, né? Essa parte eu sinto um pouco falta, sim. O aluno é muito receptivo, né? E é gostoso esse contato com eles. O Luci, é capaz que nessa caminhada até os maridos ou os respectivos, né? Companheiros. Deve ir, né? Deve ir pra homenagear justamente a mulher, né? Lógico, deve ir. Porque acaba que eles participam, criança também. Então, a gente quer que vá mesmo, porque a gente sabe que é mais difícil no domingo de manhã a mulher sair sozinha, então ela tem que levar mesmo. É verdade, ainda mais no domingo, né? Que a família se reúne, estão todos em casa, né? É o dia, né? Leva criança, porque é o que eu falei, o percurso é simples, né? Tanto por isso que a gente não fez um percurso muito maior, nós não fizemos maior, pra dar pra todo mundo fazer, com tranquilidade. Sim. E o horário é tranquilo, porque vai começar às oito e meia da manhã. Então, quando for nove e meia, dez horas, pega, né? Não tem aquele sol, que agora é esse calorão, né? Sim. Dá pra fazer tranquilamente. Super gostoso. Então, vocês estão motivados, estão esperando uma resposta boa, né? Com relação a isso. A gente está esperando quem puder, a mulher, todas as mulheres que estiverem nos ouvindo, tem que participar. E sabe o que eu falo, Lúcia? Tem que ter um veículo de comunicação pra poder levar, né? Pra essas mulheres. Eu foco muito, eu na minha área, Lúcia, eu foco muito a prevenção. Eu adoro fazer a prevenção, porque eu falo, não adianta você, às vezes, chegar num serviço, no estágio avançado de alguma coisa, de alguma doença. Então, olha a importância que tem, até pra vocês motivarem depois a mulher a continuar fazendo caminhada no seu dia a dia, né? Benefício é muito importante, né? Benefício depois. Então, eu falo que aproveita esse veículo pra poder realmente divulgar bastante, né? Com relação a essa caminhada, que minhas queridas amigas internautas, eu quero que todos vocês participem dessa caminhada, vamos falar um pouquinho mais, depois nós vamos mostrar o convite aqui pra vocês. Então, essa primeira caminhada será no dia nove de março, a partir das oito horas da manhã, no local Avenida Kennedy, dois mil e trezentos, bairro Olímpico, em frente ao Abreve, tá? O percurso será de cinco quilômetros e para maiores informações, né? Estou aqui com a Lúcia, mas para maiores informações, ligue no quatro dois dois oito dois mil ou quatro dois dois nove vinte e trinta e quatro. E estamos esperando que realmente, né, Lúcia, seja um sucesso, eu vou procurar participar também dessa caminhada, né? Como é nosso dia, nós temos que aproveitar, né? O máximo possível. E eu gosto muito, Lúcia, porque eu sempre fiz muita palestra de prevenção e aproveito essa semana, né, do dia oito de março pra convocar muitas mulheres, o máximo que der, pra realmente capacita-las com relação a esse período, né, nosso. Então, a caminhada é uma delas e me fala um pouco mais, vocês pretendem depois fazer outras caminhadas, como você comentou? Nós temos no nosso programa, lá do programa de esportes pra adulto, nós já temos algumas atividades que fizeram muito sucesso, né? Nós temos o pilates, a ginástica. Isso é bom divulgar, viu, Lúcia? Então, eu ia pedir isso, isso, pode, pode falar. Claro, tá, tá, com certeza. O público seu é muito grande, né? Mulher, né, precisa tá fazendo atividade. Então, assim, nós temos o pilates, a ginástica, a orientação, a caminhada, nós temos o alongamento, é, todas essas atividades, a hidroginástica mesmo e a natação pro adulto, todas essas atividades, é, durante o ano, nós fazemos um, uma, não é um festival, mas assim, é um encontro, né? Sim, sim. Já tem programado esse ano um encontro de ginástica pra maio, perto do dia das mães. Então, é assim, todas essas atividades nos levam a, a, a um, a realizar um encontro pra que esse pessoal acabe se encontrando, porque os centros esportivos, eles são distantes e tem públicos grandes. Então, nós fazemos alguns eventos pra ver se nós aproximamos as pessoas dos centros esportivos, até pra, pra se encontrarem, trocarem ideia e assim, olha, tanta gente faz, a gente não sabia e é pra divulgação também. O Lucice público, é só o público, é, é, é todo o público, quer dizer, toda a população ou só focado mais na população que mora ali próximo? Não, não tem, não tem. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem acesso. Pode se inscrever, pode fazer uma modalidade, qualquer uma dessas que você falou. Qualquer uma dessas, né? Assim, nós temos essas modalidades todas. Nesses clubes, então, por exemplo, são dezesseis centros esportivos em São Caetano que nós, eh, tomamos, temos os professores dando aula lá. Qualquer desses centros tem, quase todos, tem pilates, tem ginástica, eh, tem, natação é mais específico, né? Que são só três, que são lugares mais específicos, que a gente tem as piscinas mais, eh, já estão, hoje as piscinas são praticamente aquecidas, né? São aquecidas, não é aquecida com trinta graus como se fosse uma piscina particular, mas são piscinas que são, tem uma temperatura agradável pra que seja realizada atividade física. Aham. Então, nós fazemos esses encontros pra, eh, juntar mesmo esse público, pra poder, às vezes o o pessoal que faz a natação tá distante de um outro centro que faz o, sei lá, o pilates ou a ginástica. Então, ela até pode ir lá encontrar outra pessoa, é pra juntar, não tem problema, não tem, não importa onde o município more. Sim, sim, isso que eu queria saber. Ele pode procurar, faz inscrição no próprio centro esportivo. A faixa etária, Lúcia, a partir de que idade ou até que idade? Olha, a partir de cinco anos, né? A gente não tem limite. Tá. Não tem, não posso te dizer que eu vou limitar a idade pra adulto, qualquer idade. Sim. É a partir de cinco anos de idade. E aí, nos procura nesse telefone mesmo, que você, que a gente pode orientar melhor o munícipe, pra ele escolher qual é o centro esportivo que ele vai, mas não tem limite de idade. Qual a melhor indicação da atividade? Porque às vezes alguns são limitados algumas coisas, né? Talvez alguns exercícios não possam fazer, então isso vocês vão poder orientar melhor, né? E nós orientamos assim, até pro munícipe não ter dificuldade de não realizar atividade, a gente pede pra que ele escolha o centro mais próximo da residência dele. Sim. Mas isso é uma sugestão nossa, ele pode fazer aonde ele quiser, né? Ele pode escolher a atividade aonde ele quiser. E nem o munícipe, nem todos os munícipes sabem. Mas é muito importante isso, né Lúcia? Porque às vezes é pouco divulgado, né? É. Minhas queridas amigas, vamos para um breve intervalo e voltarei logo em seguir com o quadro E aí, doutora? E nesse bate-papo gostoso com Lúcia falando sobre esporte e sobre a caminhada do dia nove de março. Até mais, não saiam daí, hein? O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Queridas amigas, após esse breve intervalo, eu começo agora com o quadro E aí, doutora? Bom, temos algumas perguntinhas aqui de amigas internautas, muitas perguntas interessantes. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, tá? Eu tenho recebido agradecimentos de todos os estados até. Fico muito feliz porque pelo lugar onde eu passo, eu tô levando um pouquinho do meu espacinho aqui pra vocês, tá bom? Bom, Rita de São Caetano, ela gostaria de saber. Doutora, eu tenho cistos nas mamas, eu devo me preocupar? Veja, Rita, oitenta por cento das mulheres tem cisto na mama. As a a a cistos na mama, ela significa doenças benignas da mama. Então, são patologias benignas que hoje nós chamamos de alteração funcional benigna das mamas. Se eles passam de um tamanho de mais ou menos dois e meio centímetro, eu peço pra funcionar, mas isso não há necessidade de você fazer cirurgia pra retirada, tá? Então, pode ficar tranquila, passe com o seu ginecologista para maiores informações, tá bom? Bom, mais uma perguntinha aqui, é Letícia de Santos, ela gostaria de saber. Doutora, meu Papa Nicolau veio com o seguinte resultado, células atípicas de significado indeterminado. O que seria? Veja, Letícia, com essa nova nomenclatura, é importante a gente diferenciar se essas células de significado indeterminado com certas atipias, elas são do epitélio glandular ou do epitélio escamoso. E se elas são não neoplásicas, tudo isso vem diferenciado também no resultado. Por que que é importante? Até por causa do tratamento, tá? Se elas vierem não provavelmente não neoplásicas, então eu repito esse Papa Nicolau dali seis meses. Se elas vieram provavelmente com risco para alto grau, então é importante eu complementar com um exame chamado colposcopia, tá? A colposcopia eu vou avaliar o colo do útero no colposcópio e a paredes vaginais também e vou ver se tem alguma lesão que me sugere esse achado. Mas veja, se veio só células com atipias de significado indeterminadas, não neoplásicas, então com certeza seu ginecologista vai te orientar direitinho a você repetir esse Papa Nicolau dali seis meses, tá bom? Bom, mais uma pergunta aqui. Márcia Oliveira de São Caetano, ela gostaria de saber. O que que é Bartolinite? Veja, Bartolinite ela ocorre até um número grande da população feminina. É uma inflamação nas glândulas que tem bem na entradinha da vagina, tá? No entróito vaginal. Só que essas glândulas elas podem inflamar por algum agente bacteriano, pode ser um gonococo, uma clamídia e isso se torna eh eh tem que tratar realmente ou com antibiótico ou às vezes quando não consegue ter uma remissão espontânea com antibiótico acaba que tem que fazer uma drenagem dessa glândula, tá? Muitas pacientes minhas às vezes retornam ao consultório doutor, mas já faz duas, três eh três vezes que eu tive essa Bartolinite. Então às vezes acaba que nós temos que ressecar essa glândula, tá? Mas essa glândula fica bem na entradinha da vagina e depende do quadro, pode ser ou medicamentoso ou cirúrgico. É importante seu ginecologista avaliar pra ver qual que é o melhor tratamento, tá bom? Bom, mais uma perguntinha aqui, vamos ver. Dora de Mauara gostaria de saber. O exame transvaginal, ele pode detectar se a mulher pode ou não ter filhos? Veja, Dora, especificamente não. O que que é importante o transvaginal? Pra eu diagnosticar várias patologias, ovários policisco é uma delas. Então o ovário policisco ele pode dificultar a mulher de engravidar. Saber se eu tenho mioma, se esse útero tá aumentado de volume, algumas coisas que dificulta a mulher engravidar, mas não você eu te dá essa certeza, você pode ou não pode ter filho por causa desse motivo. Mas por exemplo, algumas patologias, como eu disse, endometriose, ovário policisco, pode ter dificuldade sim de a mulher engravidar, tá? Primeiro, o que que nós pesquisamos? É, nós falamos que um casal, ele se torna infértil quando ele tem um ano, é, atividade sexual sem uso de preservativo e que não consegue engravidar. Então primeiro eu peço pro companheiro fazer todo, é, primeiro é pesquisar ele, tá? Fazer um espermograma, às vezes uma espermocultura e ver se tem alguma alteração. A partir do momento que não viu nada no resultado dos exames dele, aí é que passa a começar a pesquisar da mulher. Aí da mulher são inúmeras coisas que nós temos que pedir. Então sente com o seu ginecologista pra ele poder te passar todas as possibilidades que você tem, tá bom? Bom, mais uma perguntinha aqui, vamos ver. Luana Alves de Santo André. Ela gostaria de saber. Doutora, eu fiz uma coposcopia e a médica achou uma manchinha branca no meu colo do útero. O que pode ser? Veja, Luana, é na coposcopia, é importante fazer uma coposcopia pra complementar o Papa Nicolau. Então o Papa Nicolau sempre é de escolha, tá? Se vem uma classe dois, normal, às vezes não há necessidade de fazer coposcopia. Mas no seu caso, essa manchinha branca, o que que é importante avaliar? Com certeza a sua médica ou ela iria fazer uma biópsia dessa região pra ver se é uma cervicite, o que que é uma cervicite? É uma inflamação no colo ou até uma suspeita do HPV. Então isso é muito importante, tá? Nem todas as manchinhas brancas no colo são pelo HPV, mas é importante eu ter esse diagnóstico em mãos pra eu poder tratar, tá? Então assim, sua médica está corretíssima, ela vai dar continuidade no tratamento dependendo do que der nesse resultado dessa biópsia, tá bom? Minhas queridas amigas, eu volto nesse bate-papo gostoso com a Lúcia, educadora física, que vai comentar mais para nós sobre essa caminhada que haverá no dia nove de março com relação a nós mulheres, é o dia internacional da mulher. Lúcia, me fala mais um pouquinho sobre esse dia, depois eu gostaria que você mostrasse a camiseta também. Nós temos mesmo, eu queria mostrar mesmo a camiseta que nós vamos entregar no dia. Ai que bonita, né Lúcia? É, linda e assim, a gente quer agradecer ao Tec, que é a nossa patrocinadora, né? No dia, a camisetinha que a gente vai entregar, ela tem manguinha, tá? Essa aqui é meio diferenciada, mas é essa camiseta aqui. Ai que bonita, e a cor é essa? Vai ser exatamente essa? Vai ser essa cor, essa aqui, exatamente essa. Vamos confirmar então mais uma vez, pra ninguém esquecer, né? Sim, sim. Dia nove de março, a partir das sete horas da manhã, nós vamos estar lá e vamos distribuir o kit com a camisetinha e o squeeze para as primeiras mil participantes. Não precisa fazer a inscrição anterior, pode chegar lá às sete horas, a partir das sete estaremos lá. Às oito horas é a concentração mesmo, do público em geral. Às vezes não conseguiu levantar tão cedo, não chegou lá às sete horas, mas chegou às oito, nós vamos estar lá. Enquanto tiver a camisetinha e o kit, nós vamos estar distribuindo. É o que tá previsto pras mil primeiras. E pretende sair, Lúcia, que horário? Oito e meia. Oito e meia. Oito e meia. Tá. Tá. Mas nós já estaremos recepcionando o público a partir das sete, né? E quem vai ganhar a camisetinha, de preferência, são as mulheres. As mulheres. Lógico, porque. Lógico, não vamos mudar para as mulheres, as camisetinhas e o é em comemoração. E eles comem essa camisetinha bonitinha aí, Lúcia, eles também vão querer. Então, por isso que a gente já tá focando mesmo. Por isso que a gente já tá focando, porque quem vai ganhar são as mulheres. Elas podem levar marido, mãe, vizinha, primo, irmão, sabe? Cunhado, pai, pode ir. Quem quiser ir, pode participar. Pode participar. Pode levar filho, pode levar o cachorrinho, se quiser, né? Vai andar cinco quilômetros, né? Não sei se o cachorrinho vai aguentar os cinco quilômetros, mas pode levar. E o percurso é simples, né? Vai sair dali da frente do Abreve, vai até na direção do final da Kennedy, volta. É um percurso bem reto, bem simples, tá tranquilo. Vai ser tranquilamente executado pelas mulheres. É assim, até um estímulo pra que elas venham a fazer mais atividades físicas. Motiva, né? Motiva. Isso que eu ia te perguntar, qual que é o objetivo dessa caminhada? Motivar mesmo, motivacional. Nós tivemos atendendo alguns pedidos, né? Das próprias, dos próprios munícipes, das munícipes, da mulherada toda. E pra motivar, pra que elas continuem fazendo atividade física conosco. Como eu tava comentando, nós temos na Secretaria de Esportes, que essa é uma iniciativa da Secretaria de Esportes, o PEC 1, que chama-se Programa de Esportes Comunitários. O PEC 1 atende crianças. Tá. De 5 a 14 anos. E o PEC 2, são, o PEC 1, na verdade, ele dá uma incentivada na criançada pra saber, pra poder orientar pra que esportes que eles gostariam de estar participando. Então, tem um pouquinho de natação, tem um pouquinho de outros esportes comuns, tipo futebol, basquete, handball, vôlei. E eles têm contato pela primeira vez com esses esportes pra tentar decidir. A procura é grande, Lucia. A procura é grande. É. Depois disso, tem o PEC 2, que chama-se Programa de Esportes Comunitários Nível 2. Por que o nível 2? Porque eles já decidiram qual esporte que eles vão querer seguir. Então, tem gente que vai falar, ah, não, eu vou querer seguir a natação. Então, aí, são aulas específicas o ano inteiro de natação, né? Ou de futebol mesmo, ou de futebol de campo, ou futsal, ou basquete, ou tem o atletismo também. Tem vários esportes em São Caetano. E o PEC 3, que é o Programa de Esportes pra Comunidade, também 3, é o adulto, que é esse que nós estamos focando agora na caminhada. Sim, sim, tá. O adulto. E mais ainda, tá mais direcionado ainda pra mulher, por causa do Dia da Mulher, né? Que é um presente aí pra mulherada fazer uma caminhada em comemoração ao nosso dia. E nós queremos um público, pelo menos, no mínimo mil pessoas, nós queremos lá, né? O Lúcia, me tira uma dúvida, é gratuito? Algum leva, algum mantimento, alguma coisa? Não, 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 esse evento é inteiramente gratuito, não há necessidade de, nesse evento nós não vamos recolher nada, alimentos perecíveis, não perecíveis, nada, não vamos recolher nada. Então, minhas queridas amigas internautas, eu vou reforçar mais uma vez pra vocês os convites, que eu quero ver mais de mil mulheres lá comemorando esse nosso dia. Então, vai ser a primeira caminhada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será no dia nove de março, às oito horas da manhã, a Lúcia explicou bem, sete horas já estarão lá, o local seria Avenida Kennedy, dois mil e trezentos, bairro Olímpico, em frente ao Abreve, tá? Entrega de kit para as primeiras mil participantes e a retirada é no local a partir das sete horas, foi como ela comentou, e o percurso será de cinco quilômetros. Então, minhas queridas amigas, para maiores informações, entre em contato com o telefone quatro dois dois oito dois mil ou quatro dois dois nove vinte e trinta e quatro. Tá bom, minhas queridas amigas? Olha, estamos no final de mais um programa, eu vou aguardar vocês todas lá, espero estar lá também caminhando junta com vocês, agradeço mais uma uma vez a participação da Lúcia aqui entre nós e que sejam não só a primeira caminhada, mas de muitas que eles virão ainda fazer. Queridas amigas, aguardo vocês todas as quartas-feiras, não esqueço, eu, doutora Silvia, com vocês, levando um pouquinho de alegria às quartas-feiras da tarde. Um beijo, até lá. Tchau. 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 Tchau.